Olá, meu povo, minhas ladies, meus amigos, bom dia, bom dia, sextou, né? Essa semana eu tô meia pra baixo pra gravar, gravei só um pouquinho, tive muito conteúdo pra gravar, mas sabe quando não te entra à vontade, não te entra e não te sai aquela divulgação pra não sei gravar, não sei, não postei vídeo só na segunda-feira e não postei mais, short muito pouco e nada, sempre quando a gente planeja, depois pelo menos comigo, eu planejo alguma coisa, dificilmente dá certo, né? Eu tô planejando, entendeu? Passou o verão todo, tanto calor, tanto calor, vem desse tamanho do verão, né? Aí o verão aqui acaba dia 21, mas aquele verãozão mesmo, de julho e agosto, que é o brabo mesmo, não dava preguiça de sair de casa, era muito calor, gente, era muito agobiante. O calor em um lugar que é muito úmido, o calor mata, é feio, é feio, é feio, portar esse tipo de calor nessa situação assim. Então, fui poucas vezes à praia, eu creio que umas 4 ou 5, gente, são 10 minutinhos caminhando aqui de casa. Então, eu dizia pra minha filha em setembro, que aí já o solzinho já dá mais, assim, uma tréguazinha, né? Não tá aquele solzão mais, vai diminuindo aquela temperatura tão alta. Exatamente, bateu muita temperatura, tá até fresquinho já. A noite já tá bem fresca, eu abro a janela de manhã, quando eu levanto, pra preparar minha filha pra ir estudar, e entra aquele ar fresco já dentro de casa, abriu pra minha filha, filha, a fim de semana a gente vai à praia, né? Hoje é sexta-feira, gente, tá parecendo sete da manhã, que a sete da manhã tá sendo assim, né? Logo vai mudando, mas o tempo, não sei se a gente muda o horário agora ou é em outubro, o horário é tudo inverno, né? Aí, claro, às sete da manhã já fica mais escuro, porque ela vai pra seis da manhã, né? Esse é sete e às seis. E às seis vai pra sete. Tô confundida toda. Às seis da manhã vai pra sete da manhã. Aí, tá parecendo que tá às sete da manhã. Dentro de casa, tem que ligar as luzes, porque tá bem escuro. E olha o tempo como começou. Agora começou a chover. Não sei se dá pra vocês verem. A chuva não tá muito forte, não. Mas como se diz que ela chuvinha de bórbolo, fica na chuva e molha. Olha pra vocês verem. Pra mim, tá bom demais esse dia. Tá um dia escuro, né? Um dia cinza. Pra mim, tá bom demais. Porque era muito calor. E muita poeira. Aqui nessa cidade chove pouco, porque aqui tem um parque de atração. Atrações são muitas. Tem um monte de grande. A gente não queria que esse ano a gente ia e não deu pra gente. Porque o dinheiro foi muito pouco. É muito caro, sabe? Olha o meu parquezinho aqui. Ele vai esfriar. É muito caro. A gente não foi. Então, aqui, eles passam com essas avionetas, jogando remédio pra não chover. Impedindo que caia a chuva, né? Mas Deus é bom, maravilhoso. Deus, quando quer, manda. Mas aqui chove muito pouco, até mesmo no inverno, gente. É pouquíssimo. Pouco, pouco, pouco. Tanto que chove pouco. Quando chove muito, as vezes, porque isso não é chuva muito forte. Gente, é chuva de barro. E eu vou mostrar pra vocês quando chover, chuva de barro. Que vocês veem os carros, como amanhece. Gente, é... É uma coisa, assim, fora de sério. Então, pra mim, hoje, tá bom. Eu tô gostando, porque tá fresco. Eu gosto desse dia, assim, igual no Brasil. Né? Que ele tem, assim, tão, tão... Tão castigado, né? Tão calorzão. E quando começa a primavera, a gente acordar, assim, de manhã. Quando a cidade era pequenininha, aqueles bairros mais, assim, do lado dos matos, né? E amanhecia, assim, esse tempo, assim, que tinha chovido na madrugada. E aquelas flores, né? Gente, era bom demais. Então, ontem, eu dei aquela limpeza em casa. Lavei todas essas coisas aqui do sofá. Todo, 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 todo. Tanto que eu tô sentada aqui em cima mesmo, porque já foi a tarde. A uma da tarde, mais ou menos, que eu lavei. Então, não tem coelha ainda. Aqui, ontem, tava todo preto e tá todo fininho. Bom, não deixa de ter algo por perto e passa carro, assim, direto, gente. Direto, 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 direto. Aqui deixa de parar carro mesmo, sobre as 11, meia-noite, assim. Passa um e o outro, mas é direto, sabe? Então, sobre uma principal. Vou chover pouco. Olha o tanto de árvore. Essas árvores aqui, olha, todo esse tipo de árvore. É o que cai essas coisinhas dentro de casa. Aqui na terraça de casa, como se fosse plumas, né? Isso dá uma alergia e isso mata. Então, hoje, eu estando aqui, sentindo essa brisadinha aqui. E, claro, cai muito, muito forte, né? Muita poeira de cima, porque tá muito seco. Eu vou ficar super ocupada. A alergia vai atacar muito. Mas não tem nenhum problema. Eu vou estar com bastante tempo. Porque vale a pena, tá ruim demais. Claro, logo termina o verão e começa o mesmo outono, assim. Vai estar sempre assim o tempo. Tudo que é muito é ruim, né? Calor demais é ruim. Por mais sono, calor. Mais demais é ruim. O frio demais é ruim. Não queria ainda ter jogado uma bolinha de preto. Foi eu que eu peço feito, eu posto lá da rua. Chuva demais é ruim. Vento demais é ruim. Não tem que ser tudo na medida, né? Eu dei meu café aqui, vai esfriar. Já tá morno. Deio coisas mornas. Ou é quente, quente. Ou é frio, frio. É o fato de comigo a bebida. O meu café, por exemplo, eu tenho que sentir queimando a boca. Se não, tá morno. Meu Deus do céu. Só o cafezinho puro, por exemplo. Se é café com leite, quando eu tomo na cafeteria. Porque em casa eu não tomo café com leite. Quando eu vou nas cafeterias, aí eu peço que o leite seja bem quente. Porque eles colocam... O café sai quente da cafeteira. Mas aí eles colocam o leite já quase frio. Fica morno. Gente, eu odeio. E se eu vou tomar um suco ou uma cervejinha. Porque eu tomo uma cervejinha sem álcool, gente. Zero, zero. Meu vinhozinho de vez em quando que eu bebo. Eu tomo ele. Ele é o natural. Nem frio e... Natural mesmo, né? Frio. Eu não gosto de vinho frio. Tem gente que gosta. Eu gosto dele mesmo natural. Tempo. E a cervejinha, assim, tem que estar congelante. Porque é muito bom. Por mais que esteja fazendo frio em casa, não faz, né? Dentro. Aí eu gosto de cervejinha frio. Comida. Gente, a minha comida tem que estar... Tem que sobrar a comida pra comer. Senão a mina não vale. Então, gente, é isso, tá? Vou comer aqui um pãozinho. Tipo um pãozinho careca. Ou pãozinho de leite, não sei. Tô com fome. Eu fui dormir ontem. Era uma e algo da manhã. No centro. Eu disse que ia dormir antes da meia-noite. Não conseguia. Ele levanta a sede. Arruma o cabelo da minha filha. Eu tinha deixado a merenda. O lanchinho dela já pronto ontem. Ela queria manga. Manga verde, né? Com sal pra levar pro colégio. Na hora do lance ela comer. Eu já cortei ontem. Guardei na geladeira. Hoje ela colocou o salzinho pra levar. Que verde, verde mesmo. E não vem assim. É muito feio, claro. É importado, né? As... Essas tipos de frutas. Frutas... Profitais. Então... Eu levantei. Às sete. Preparei o... O achocolatado pra ela tomar. Ela não come nada. Ela só toma... O achocolatado. Tomou. E deitei um pouquinho. Aí, quase às oito. Eu levantei de novo pra arrumar o cabelo dela. Que ela dá conta. O cabelo dela é muito volumoso. Muito grande. O cabelo dela bate no bubu. E todo o caracolado, né? Então... Ela não dá conta ainda não. Arrmei o cabelo dela e voltei a dormir. E... Aí acordei às dez e trinta e dois. Pensei que a gente tá muito cedo aqui indo levantar pra ter. Tinha tudo arrumado. Tudo, 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 tudo. O único tudo é só a canelinha mesmo. A rabinha que eu morro no mês pra ela. E depois... A minha xicrinha e a minha cafeteria. Cafeteria que eu preparo meu café. Eu vou ficar na minha cama. E dormi um pouquinho mais. E acordei às onze e trinta e quatro. Às onze horas pra levantar, né? Leide não tem a vida ganha. Ainda não. Vou levantar. Aí o dia tava sempre sei. Ah, vou gravar. Não gravei nada. Ontem me feita da casa. Não gravei nada. Porque é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Eu não mudo nada, assim, de fazer em casa. Tem muita coisa pra fazer em casa. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra fazer. Porque eu tenho que comprar. E antes de pagar minhas contas... Antes de comprar as coisas, eu pago minhas contas, né? E... Água. O aluguel. Porque eu tô com a água. Esse mês já vem a... Não, a luz que eu paguei no dia. Que vem a cada dois meses. A energia, a água. Esse mês de setembro, deve chegar a água. É pouco, mas tem que pagar. Já é um dinheiro que sempre tá disponível, né? A internet que vem todos os meses. A água vem a cada três meses. E meu aluguel todo, que eu já tenho que pagar. Gente, eu nunca deixei de pagar o aluguel. Dia 26 agora faz quatro anos que eu tô aqui. Gente, nunca. Só deixei de pagar dia primeiro, né? A princípio do mês. E joguei pro dia 10. Mas aí, dependendo que dia que cai o dia 10, eu pago dia 11 a dia 12. Mas é por isso. É quando o dinheiro da minha ajuda entra, né? Mas não é que eu pago atrasado. É porque eu digo que o dinheiro entra. Mas o senhor, dessa mudança, assim, de data, ele nunca me mandou nem uma mensagem perguntando. Ei, tá atrasado. O que ele tá acontecendo? Nada. Então, eu sou uma pessoa muito honesta, né? Eu gosto das coisas bem... Bem certinha. Queria que as pessoas fossem bem certinhas, bem honestas. E bem verdadeiros comigo, né? Mas não são. O que que nós vamos fazer? É pedir a Deus que as pessoas... É... Tenha mais consciência, né? E deixa de sacanear com as pessoas do bem. E nada, gente. Vou seguir tomando meu cafezinho. Já é... Passa do meio-dia. Deve estar chegando meio-dia e meio. Então compensa. Eu não tô tomando café da manhã à tarde. Porque eu vou comer... Dá pra as três e meia. De segunda à sexta-feira. Bueno, sábado e domingo a gente acaba a comentar também. Às duas e tanto. Mas de segunda à sexta-tarde. Porque a minha filha chega às três e quinze. Reduz de tudo. Então... Pra comer comida fresquinha e eu como junto com ela. Eu não vou comer mais cedo. Depois ela comer sozinha, né? Então é bom... Estamos só nós duas. Vimos só nós duas. Então uma fazer companhia pra outra. Então eu já tô acostumada com esse ritmo. Quando eu trabalhava também, comia tarde. Porque tinha que ver tarde. Porque aqui é assim. E... Nada. Gente, feliz sexta-feira. Um feliz tarde e domingo, né? Um feliz fim de semana todo. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor a todos. E tudo vai bem pra vocês. Pra aqueles que ainda não realizaram o sonho, né? O desejo, a necessidade. Tô orando a Deus. Tô pedindo a Deus. Que toque no coração de muitos. Pra ajudar aqueles que não tem nada, tá? Fiquem todos com Deus. Que me toque a mim. Estarei ajudando de uma forma ou outra. Todos com Deus. Um grande beijo. Um abraço suado. Um abraço forte. Da parte de piso, tá? Fiquem todos com Deus. Gente, deixa os olhinhos de vocês. Siga aí meu canal. Tá? Aqueles que não são inscritos, se inscrevam. Deixem o like de vocês. Façam comentário. E, ó... Grande beijo a vocês. Tchau. Tive que sair de qualquer jeito. Fazendo a comida. E a minha filha me ligou. Pra eu ir buscar ela. E vai ver uma amiguinha. Na casa. Pra que elas tenham alguma tarefa pra fazer. E tá chovendo demais. A sombrinha dela é uma sombrinha pequena. Dessa que fecha. E fica mais ou menos uns 30 centímetros de sombrinha. Ela é bem frágil. E tá bem forte a chuva. E eu tenho duas... Dois guarda-chuvas bem grandes. Então, tô indo buscar ela. Tô com esse que eu estou. E levanto o outro aqui de baixo. A chave aqui. O celular. Ai, meu Deus. E de chinelo. De chinelo. Eu não queria colocar os pênis pra molhar. Nada. O chinelo vai me respingar todo. Mas... Tá bom. Tem tempo que eu não... Ui. Eu não levo essa chuvinha assim. Nos pés. Meu Deus. Que coisa boa. Gente. Ui. Que maravilha. Aqui o bom que... Não posso dizer. Os carros, eles respeitam. Tão vindo tudo. Já é o horário da comida, né? Não saindo do trabalho. E a gente só... Levanta assim a mão e eles... Param pra gente passar. Aqui é uma educação... Extraordinária. Que maravilha, gente. Essa chuva. Tá bom demais. Ainda se pode sair de camiseta. Uma legta. Tá muito bom. Porque daqui a dias... O que tiver chorrendo assim... Tem que ficar toda encasatada. Oh, meu Deus. Aí já vem a reclamação do frio. Misericórdia. Mas vamos que vamos, né? Tá graças a Deus por tudo.